Preciso ou não preciso avaliar poeira total e respirável para sílica cristalina segundo o anexo 12 da NR15? Você tem essa dúvida? Veja esse vídeo. Olá, você está respirando bem por aí? Eu sou Leandro Magalhães, sou higienista ocupacional certificado e diretor técnico da Analytics Brasil. O seu laboratório para análises químicas para higiene ocupacional, em que a nossa missão vai ser seu porto seguro na tomada de decisão sobre agentes químicos para a HAO. Eu também sou criador do método HAO Fácil de Agentes Químicos, um método que facilita o entendimento de quais agentes avaliar para higiene ocupacional. Se você tem aquela dúvida e já ouviu falar muito sobre aquele assunto sílica, poeira total ou respirável ou os dois. E aí, tem que avaliar ou não tem que avaliar a sílica como poeira total e como poeira respirável com o anexo 12 da NR15? Pois é, nós vamos falar disso aqui nesse vídeo. Fica até o final que eu vou esclarecer todas essas dúvidas aqui. E presta muita atenção no que eu vou te falar durante esse vídeo. Isso aqui pode mudar muito o que você pensa ao concluir sobre a insalubridade, sobre esse agente. Mas antes da gente começar a falar sobre esse assunto aqui, você tem uma missão para me ajudar. É o seguinte, eu quero que você me ajude dando um like aqui nesse vídeo, porque o YouTube, ele entende que quanto mais likes um vídeo recebe, mais relevante ele é. E ele compartilha esse conteúdo com mais pessoas parecidas com você que está vendo isso aqui. Então, eu te peço encarecidamente, dá um like aqui em troca desse conteúdo que eu vou fazer com você. Não vai custar nada. Então, faz isso aí para a gente. Também, se você não está inscrito nesse canal, se inscreva. Aqui embaixo desse vídeo tem um botão escrito em inscrever-se, porque aí você recebe todos os nossos conteúdos para te ajudar a facilitar os agentes químicos para a higiene ocupacional. Mas vamos lá à dúvida que chegou para mim no nosso quadro aqui do Analytics Responde. Preciso ou não preciso avaliar poeira respirável e poeira total para a sílita? Essa é uma dúvida muito comum. Muita gente briga, sai até faísca na hora que começa esse assunto. Eu vou passar para vocês a minha interpretação e a minha interpretação é pautada no meu entendimento do anexo 12, da NR15 e também de conversas que eu tive com profissionais que foram redatores dessa norma lá em 1994, desse anexo. Então, eu quero trazer essa experiência para você. Mas antes de eu te falar essa razão de poeira total e respirar se precisa ou não precisa, vamos entender como que se chegou nessa questão. Lá em 1994, eles foram fazer o anexo 12 da NR15 e naquela época era determinado o limite para a sílica com base no teor de sílica na amostra, ou seja, o percentual de sílica cristalina na amostra e não especificamente a sílica cristalina em si. Então, era muito dependente da quantidade de sílica que tinha naquela poeira que estava aerodispersa no ambiente. E aí, existem algumas formas de coletar essa poeira. Uma é um método com o impinger, o outro é a poeira total com o método do cassete, e a outra é como respirável, em que você utiliza um separador de tamanho aerodinâmico de partículas, como, por exemplo, um ciclone. Só que a gente tem que lembrar que em 1994, era raridade a gente encontrar ciclones, bombas disponíveis no nosso mercado aqui no Brasil. Poucas pessoas tinham acesso a esses equipamentos. Isso é uma real. E quem me contou isso foram os redatores da norma, tá? Até porque em 1994, eu estava mal, mal comemorando o Tetra do Brasil, né? Eu sequer tinha pensado nem começar a escrever. Em 1994, eu nem sabia o que era higiene ocupacional. Então, eu contei com os relatos dos profissionais que são responsáveis pela elaboração dessa norma. E eles me falaram isso. Então, era escasso no mercado os separadores de partículas e também laboratórios para fazer essas análises. Então, eles pautaram num limite baseado no que tinha na CGH daquela época e também o que tinha disponível na OSHA, que são os limites disponíveis que estavam lá nos Estados Unidos. Então, eles pautaram nisso. Só que hoje, se a gente for olhar como é o limite da sílica, pouco importa o percentual de sílica na amostra. Por quê? Hoje, o limite é determinado na quantidade específica da sílica cristalina naquela amostra. Você olha para a sílica e deixei de saber o quanto eu tenho de poeira. Então, eu tenho que olhar só para a sílica. Então, se você pegar lá na CGH, hoje é determinado dessa forma. Então, não quero saber mais sobre poeira total, poeira respirável. Eu quero saber da sílica. E lá está como sílica respirável. Então, coleta-se como respirável e acabou. Mas aí, tem aquele porém, né? Quando que a gente usa a CGH? Só quando a gente não tem limites na NR15. Como a gente tem limites na NR15 para a sílica, dá um sorriso. A gente tem que seguir o que está lá, principalmente para fazer laudos de insalubridade. Essa é a grande questão. Mas vamos lá à pergunta, né? Preciso ou não preciso fazer as duas? Ou se eu fizer só uma, está bom. Vamos ver a norma e ver como está escrito lá? Olha só. Então, vamos lá. Estou aqui no nosso anexo 12 da NR15, de sílica livre, que está ali, né? Desculpa, eu falei 94 no vídeo, mas é 92. 92, 92. Errei por dois aninhos, tá? Então, eu não estava comemorando o tetra. Então, eu não estava comemorando o tetra naquela época. Errei por dois aninhos, mas faz parte. O conteúdo está bom desse vídeo aqui. Foi um erro proposital só para chamar a atenção de vocês. Brincadeira, rapaz. Então, vamos lá. Olha o item I do anexo 12 da NR15. Limite de tolerância expresso em milhões de partículas por decímetro cúbico é dado pela fórmula 8,5 dividido pelo percentual de quartzo mais 10. Olha como que deve-se coletar essa amostra. Esta fórmula é válida para amostras tomadas com impactador, um impingir, no nível da zona respiratória e coletadas pela técnica de campo claro. A percentagem de quartzo é a quantidade determinada através de amostras de suspensão aérea. Pegou? Então, tem um limite aqui que é para coletar com um impingir. Aí tem, e tem dois. O limite de tolerância para poeira respirável expresso em miligramas por metro cúbico é dado pela fórmula 8 dividido pelo percentual de quartzo mais 2 miligramas por metro cúbico. Precisa atenção aqui. Tanto a concentração como a percentagem de quartzo para aplicação desse limite devem ser determinadas a partir da porção que passa por um seletor de características do quadro I. Item III, falando sobre o seletor de partículas e diâmetros aerodinâmicos dele. E aqui está falando que a cílica é respirável para atender o limite que está no 2, por isso ele tem que usar um separador de partículas dessa forma. E aí o item IV, o limite de tolerância para poeira total respirável e não respirável expresso em miligramas por metro cúbico é dado por 24 dividido pelo percentual de quartzo mais 3. E aí fala que quartzo significa sílica livre cristalizada. Você viu aqui um dado interessante? Existe uma discussão imensa se faz sílica total ou sílica respirável. Mas eu nunca vejo ninguém brigando e discutindo para falar sobre um impingente. Nunca vejo ninguém discutindo se tem que fazer a amostragem pelo item I do anexo 12 da NR15. Vocês já viram essa discussão? Se vocês já viram alguém brigando para amostrar com um impingente, deixa aqui nos comentários, me conta aí se... Ou se você conhece alguém que já coletou sílica com um impingente. Comenta aí para mim, me conta uma história disso. Eu nunca vi. Então, gente, a gente tem que prestar atenção. O anexo 12 não deixa claro, tem que usar um ou tem que usar todos. Eu lendo o anexo 12 e conversando com os redatores de 1992, diga-se de passagem, né, Leandro? Você errou a data no início do vídeo, que não era 94, você até colocou piadinha do Tetra, mas vamos lá, volta para o vídeo. Então, é o seguinte, o entendimento é o seguinte. Quando essa norma foi escrita lá atrás, a intenção era dar opções para os profissionais para coletar essa amostra, porque era escasso. Os laboratórios, os equipamentos para fazer essas medições. Então, você teria três opções. Impingente, poeira respirável e poeira total. Então, o meu entendimento e pelo que eu conversei com eles, você deve escolher uma das frações e uma das formas de coletar. Como hoje os equipamentos estão plenamente disponíveis, os laboratórios estão plenamente capazes de fazer essas amostragens, você deve focar em fazer na fração respirável, que é aquela que hoje se conhece que é onde a sílica causa o problema, que causa a silicose, que quando ela adentra na zona de troca gasosa, ou seja, lá nos alvéolos. Então, a gente deve optar pela fração respirável. E aí, muitos devem estar pensando, pô, Leandro, mas lá tem os dois limites. Mas aí eu volto à nossa discussão. Quem sempre bate e briga no que lá tem os dois limites, então tem que fazer os dois, eu quero que você reflita então. Então, tem que fazer três. Porque tem um limite do impingir lá também. E aí, como é que faz? Você vai fazer pelo impingir também? São três limites estabelecidos na norma. Concordo com você que ela não deixa claro, mas a gente tem que fazer um bom uso da higiene ocupacional. Eu sou um dono de laboratório, mas a minha visão não é fazer você fazer análises necessárias, é te ajudar na tomagem de decisão. Então, o nosso entendimento, o meu entendimento aqui na Analytics é que você seleciona um dos métodos. Por que eu cheguei nisso? Lendo a norma, interpretando essa questão e conversando com os demais redatores. Essa questão que fica aí aberta, ela deixa claro? Infelizmente, ela não deixa claro. Mas ela também não obriga você a fazer os dois, os três. Ela só apresenta três tipos de limites que você pode utilizar. Esse é o meu entendimento. E o seu? O que você acha dessa minha interpretação? Faz sentido para você? Comenta aqui comigo. Comenta aqui embaixo. O que eu falei faz sentido? Ou eu estou viajando a maionese? É muito importante eu ouvir essa sua opinião. Eu sei que talvez você vai discordar comigo e está tudo certo. Essa questão aqui é mais interpretativa mesmo. Mas é um tema polêmico. Eu gosto de polêmica e eu gosto de dar a minha visão. E eu deixo claro aqui. Esse é o meu entendimento pela minha vivência, pelo meu networking e pelos meus conhecimentos técnicos sobre o assunto. Deixa aí se você concorda ou não concorda comigo. E explique. Vamos conversar e vamos chegar no consenso juntos. Você gostou desse vídeo? Deixa seu like aqui. Então dá o joinha aí para mim. Se inscreva aqui no canal também. Aqui embaixo tem um botãozinho vermelho. Se você não está inscrito, clica nele. Clica no sininho e ativa as notificações. Você vai receber notificações sempre que tem um conteúdo novo aqui para eu te ajudar a facilitar a avaliação dos agentes químicos para a higiene ocupacional. Um grande abraço e até o próximo vídeo do Analytics Responde.